Muito bem, muito bem, muito bem, estamos começando mais um Pó de Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Ederson Fonseca, o Mr. Ederson e hoje nós estaremos explorando o universo do Helpdesk, vamos fundo no Helpdesk integrado com gestão de endpoints, então se prepare para um podcast muito elucidativo, toca a faixa da família Soprano e estará conosco aqui hoje os Falcone. Aqui é Guilherme Gomes, Acquit Manager da Acess Software e hoje a gente vai ter um podcast com muita produtividade e eficiência. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Velas e Martes da Acess Software e para nós é um prazer receber Victor Viana da Falcone. Olá, muito prazer, sou Victor Viana, cuido da parte de end-user da Falcone e hoje a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esse universo de suporte e Helpdesk. A Falcone, pra quem não conhece, né Victor, acho que a gente pode começar por aí, o que você acha, Mr. Ederson, explicando o que é a Falcone pro pessoal que às vezes tá ouvindo e não conhece ainda a empresa. Então, pra você que é fã de Batman ou assiste Gotham, sabe que a família é Falcone. Não, não é sobre isso que nós vamos falar de hoje. Fala aí da Falcone, cara. Legal. A Falcone é uma empresa que presta consultoria em gestão. A gente ajuda outras empresas a atingir seus resultados, solucionar problemas, seja ele de aumento de receita, redução de despesa, padronização e reestruturação de processos, ou seja, seja qual for a dor da empresa na área de gestão, a Falcone tá aí pra ajudar. Bacana. E pra quem não sabe, é o fundador da empresa, o Vicente Falcone. E pra quem não sabe, o sobrenome Falcone e consultor é quase um sinônimo, né, que hoje eu conheço a Falcone desde a época que era NDG, e assim, faz muito tempo, ali em 2012, eu acho que ela se tornou a Falcone em si, e eu achei muito justo utilizar esse nome, até pela figura de consultor que o Vicente trouxe pras empresas, e isso aí é algo que eu tenho muita orgulho de ter como cliente, uma empresa como o grupo é. Legal, verdade. Falcone hoje, Vicente Falcone hoje é uma inspiração pra gente, é um guru, né, é uma lenda viva, então pra gente hoje aqui na empresa, ter ele como referência é muito gratificante. Acima de tudo também, ele pra gente é uma inspiração em liderança, né, Falcone sempre fala pra gente, liderar é bater meta com o time, fazendo certo, e vem trazendo essa cultura de liderança pra todo o time Falcone, inspirando todos os colaboradores da empresa com essa metodologia de gestão. Eu acho massa a ênfase na questão de educação, que é uma característica muito forte da Falcone, eu digo isso pelo seguinte, se tu abrir lá a Amazon e mandar buscar Vicente Falcone, o que vende livros do cara, é um negócio que se aclare, né. É uma lenda linda, realmente. E viva, né, que ele tá com 80 agora, não é isso? A lenda viva é com 80. Isso, esse ano o Falcone fez 80 anos, e tentou, e muito bacana, porque mesmo com 80 anos, é uma presença muito ativa na consultoria, e trazendo seu conhecimento pra todo mundo, pra todos os clientes, né, e é o que nos dá muita credibilidade hoje também no mercado, ter a presença e o conhecimento do Falcone hoje pra nossa gestão dos projetos. Com relação ao tema, Victor, você tá ali na frente de end-user dentro da Falcone, né, e a gente vai falar de algo aqui que eu tenho batido na tecla há muito tempo, que é a questão de gestão de endpoints. E vocês lá têm um melhor mundo, né, que é justamente utilizar a gestão de endpoints com o desktop centro, mais o service desk, que é a gestão de ITSM, chamados, etc. Você podia contar pra gente um pouquinho como é que funciona, como é que é o dia-a-dia de um profissional de TI com essas soluções? Claro, claro. Bom, primeiramente, um profissional de TI hoje que não tem uma ferramenta pra poder fazer a gestão desse tipo de soluções, eu acho que ele tá perdido. Eu não sei como é que ele faz pra poder fazer a gestão. Cara, e o pior é que tem muita gente que não tem, cara. Eu conversei com cliente esses dias e o cara falou assim, toda vez que eu ouço o podcast, o pote-café, é uma noite que eu passo sem dormir, cara. Porque assim, ainda é o dia-a-dia de algumas empresas aí, tipo assim, o cara não sabe o que tem no endpoints. Não, ainda puxando um pouco a sardinha pro nosso lado de gestão, né, como já dizia o Juram, quem não mede não gerencia. E quem não gerencia não melhora. Então, consequentemente, não é só o fato de conseguir fazer a gestão do ambiente, mas trazer todos os insights de indicadores, de monitoria, pra gente poder ter uma melhoria contínua, né. Então, antes, há bastante tempo, já estava na Falcone há mais de 10 anos, a gente não tinha uma ferramenta tão estruturada, então, consequentemente, a gente não tinha indicadores estruturados. Acho que foi em 2012, quando a gente fez a primeira contratação do Service Desk Plus, já foi uma mudança total, da água pro vinho. A gente conseguiu estruturar processos, estruturar indicadores, fazer atendimento, medir a qualidade e o prazo dos atendimentos, isso é uma coisa também que foi sensacional. Então, conseguimos elevar o nosso suporte, porque, imagina, cerca de 800 colaboradores espalhados no Brasil e no mundo inteiro, cada um com seu endpoint, fazendo requisições de tudo quanto é tipo, de todas as maneiras possíveis, pra resolver todo tipo de problema de tecnologia. Então, a gente precisava ter isso estruturado, com o catálogo estruturado, enfim, de uma forma que trouxesse o que a gente vende, que é gestão. Dá pra vender gestão e no gênero, né, cara? É, exatamente. Exatamente. Isso é extremamente importante. E aí, você contou que em 2012, vocês começaram ali com o Service Desk, mas logo você já, na hora que chegou a parte de gerenciamento de endpoint, vocês adquiriram também o desktop centro. O que foi a primeira razão que levou a vocês? Falar assim, pô, tá na hora de a gente dar atenção aqui pra parte de endpoint. Como é que surgiu esse insight? Vamos ver se a gente consegue inspirar outras empresas a ter o mesmo insight. A Falcone, ela entrou numa vertente de internacionalização muito grande. E, consequentemente, os nossos colaboradores espalharam-se pelo Brasil e mundo inteiro. Então, imagina que cada um com o seu endpoint num local remoto, e pra gente ali, três pessoas na TI fazendo gestão desse parque tecnológico, tenso e remoto, como que isso ia acontecer? Então, surgiu a necessidade de uma ferramenta pra poder... No início, surgiu a demanda como precisamos de uma ferramenta pra poder fazer deploy de software remoto. Na época, 80% dos nossos tickets, dos chamados, eram pra instalação de software. Nossa! Então, cara, era o dia inteiro instalando software. E isso era muito maçante. Servicinho de corno, vai! É o famoso cornojob, é isso mesmo. Já tinha um time de instaladores ali, né? Os instaladores! Então, fazendo análise dos nossos atendimentos, justamente a partir daí, quando a gente conseguiu ter análise de indicadores sobre o volume de atendimentos, fazendo análise, a gente viu, putz, 80% dos tickets são pra instalação de software, como é que a gente reduz isso? Daí, surgiu a necessidade do Desktop Central. Com ele, a gente conseguiu fazer o que a gente chama de portal de autoatendimento, e liberamos ali uma gama de softwares que já são pré-definidos como permitidos, e o próprio colaborador consegue, ao seu gosto, fazer a instalação desses softwares. Com isso, o volume de instalação de software nosso caiu de 80% para 20%. Por que que ainda tem os 20%? Existem alguns softwares ali que são mais restritos, são controlados por licenciamento, e a gente ainda precisa atuar, ou algum software que ainda não tenha no portal, e a gente faz um primeiro acompanhamento. Fora isso, totalmente... Rapaz, esses 20% é o seu Vicente, que já tem 80%, não vai instalar coisa nenhuma. E a minha conflita, instala para mim esse negócio aqui. Verdade, confesso que às vezes ajudo sim o Vicente Falcone em algumas instalações, algum suporte desse tipo, e lógico, eu tenho todo o prazer em abrir o ticket para ele. É, lógico. Bacana. Então, assim, você falou de uma feature extremamente valiosa, que é justamente a automação. A partir do momento que você tirou a carga, imagina, diminuiu de 80% para 20%, o seu volume de chamadas de instalação de software, você passou isso para a máquina, vamos dizer, para o sistema poder instalar automaticamente. O que aconteceu ali com esse time? Você poder desenvolver outras áreas? Porque o volume de trabalho diminuiu. Como é que foi distribuído a partir daí? Com certeza, o volume reduziu, e a partir daí a gente conseguiu entregar mais. Mas não mais em volume, principalmente mais em qualidade, e a gente passou a atuar com uma função que a gente chama de TI bimodal. Então, a gente tem uma frente voltada para a rotina, e outra frente voltada para projetos e inovações. Então, o tempo que antes o time ficava ali gastando com atendimento de chamado, com rotina, com atividade, como a gente estava brincando aqui de cornodob, hoje ele volta para atividades mais produtivas, que vai trazer retorno para a companhia, buscando novos projetos, inovações, e tudo que vai agregar no dia a dia. Pessoal, você que é da área de TI, ou da área de suporte, fica comigo, se colocar essa solução aí, eu vou perder meu emprego? Não é assim que funciona, galera. Você está vendo? Tem vida na TI, além da instalação manual de software. E é essa a vida. Eu vou até além. Você, querido ouvinte, talvez tenha um ou dois perdidos aqui, e eu tenho visto pessoal de TI perdido no próprio conceito de endpoint, você começa a bater papo com os caras que estão gerenciando uma TI e falta uma concepção mais estruturada do que é uma TI profissional, entendeu? Assim, ah, pô, o cara está fazendo gestão de endpoint? O cara olha para mim assim... Teve um cliente que eu perguntei para ele assim, e aí, cara, você tem AD aí? Aí, ele virou para mim e falou assim, não, tem Departamento de Administração... Aí, você está de sacanagem, né? Tudo para você, tudo para você. Eu já vi isso, cara, falando assim, você tem AD aí? Tem, inclusive os cursos à distância? O cara estava confundindo com EAD, cara, ele não sabia. É, EAD. Então, assim, para quem não está sacando, e até é gostoso explicar isso caso a minha mãe esteja ouvindo esse podcast ou qualquer outro que esteja boiando. O negócio é o seguinte, o que acontece? Quando você tem uma infraestrutura muito grande, especialmente quando você tem os terminais, os computadores estão sendo utilizados, estão geograficamente distantes, especialmente, como é que você gerencia isso, né? Esses computadores, esses pontos de acesso à rede, ao sistema e tudo mais, são o que nós chamamos de endpoints, né? E aí, você precisa... Até mais do que isso, né, Vitor? Verdade. E uma coisa muito importante, André, que você disse agora, não é só fazer a gestão remota, mas sim as possibilidades que você tem remotamente, como se a máquina estivesse próximo. Por exemplo, nós estamos finalizando agora uma certificação na ISO 27001. Ah, 10! Por isso, ouvinte, é por isso que a gente convida os melhores, cara, que chega aqui e já dá uma... É! Maneiro! Verdade, a Falcone trabalha com dados dos clientes, né? Então, são algo... Essencial, né? Na verdade, vocês estão literalmente dando aula de gestão, né? Vocês fazem gestão da gestão, Então, vocês têm que ser realmente verdade, né? Então, como a gente trabalha com dados de clientes, precisamos ter um cuidado excepcional com esses dados. Então, vários dos controles que a ISO nos pede são cobertos hoje justamente pelo controle de endpoints e muitos deles são oferecidos pelo desktop central, né? Gestão de patches, gestão de inventário, gestão de softwares, tudo isso são controles solicitados e hoje a gente consegue ficar compliance com esses controles porque nós temos hoje a gestão da endpoint proporcionada pelo desktop central junto com o service best plus. Muito bem. É, isso é sensacional. Num cenário de LGPD, né, cara? Exatamente. E o pior não é isso, é que a gente está num cenário com a LGPD em vigor, as multas ainda não, mas o que tem aumentado de vazamento de dados e de infecção por Hansel por aí está brincadeira, tá? Explodiu, cara. Tá assim, todo dia você ouve uma... Eu sou leitor assíduo ali do Siso Advisor, né? Sisoadvisor.com.br Eu recomendo pra todo mundo acompanhar as notícias ali até pra se preocupar mais com a questão da segurança. Vá no médico do coração antes, se você é de tecnologia e tem uma tendão muito bem organizada, vá no médico. E aí depois você começa a ler. Você falou do ISO 27001, né, que é um padrão internacional aí pra certificação, pra gestão de segurança, né? Então, assim, é um passo fundamental pra você não ter seus dados vazados. E você disse aí gestão de patch, gestão de... Que são importantes pra empresa do ponto de vista que... Gente, eu falo isso aqui e volto a repetir. O pessoal que vai atacar, o atacante que vai atacar a empresa, ele não vai tentar invadir seu server lá no seu data center, não. Não é por aí que ele começa. Isso é em filme, entendeu? Isso acontece em filme. Olha lá, depende do filme que você tá assistindo, entendeu? O negócio começa no endpoint. É o elo. Então, eu conheço muita empresa que realmente... Ah, não, notebook a gente não gerencia, não. Nós temos 100 notebooks aqui, nota fiscal, é isso aqui. Isso aí pode se tornar um problema sério, né, Victor? Verdade, verdade. O endpoint hoje é a principal porta de entrada, né, de ataques, de malware, enfim. Então, você ter a visão de tudo que acontece ali e tá resguardado é essencial. Usar uma ferramenta como o Desktop Central... Eu gosto de falar desses dois, porque tanto o Desktop Central na gestão de endpoint, quanto o Service Desk no ITU, pra mim eu lembro sempre do professor Miag lá dando aula pro Daniel San, entendeu? Porque assim, meu querido, vem cá, lixa essa parede aqui. O cara, pô, vou lixar a parede aí. Move a mão pra lá, move a mão pra cá. Insere esse carro. Move a mão pra lá, move a mão pra cá. E quando o cara descobre, ele já estava lutando, né? Ele já sai dando soco, chute, se defendendo e tal. Você que é mais novo é o... Põe casaco, tira casaca. Põe casaco, tira casaca. A versão mais nova é põe casaco, tira casaca. Sim, mas tem o Cobra Kai agora na Netflix, que você também mostra lá lixando, inserando o carro. Mas qual é o conceito que eu quero passar aqui? As ferramentas te conduzem a praticar boas práticas. Você está usando ali o CS10 corretamente, você já está fazendo o ITU, ele já te conduz pelo caminho do ITU, entendeu? Você está usando o Desktop Central, ele já te conduz para uma baita gestão de endpoints. Então, assim, realmente são ferramentas que... Ah, eu vou pagar aqui milhões de consultoria para me ensinar... Cara, você usa uma ferramenta dessa, você já vai caminhando do jeito certo, entendeu? Depois, qualquer consultoria que avaliar o teu ambiente vai falar assim... Pô, mas você já está trabalhando do jeito certo, entendeu? Porque a ferramenta te conduz a isso. E eu acho isso genial, entendeu? Eu gosto muito, muito disso nessas ferramentas. E uma coisa muito bacana, que antes isso era visto apenas como um processo único e exclusivamente de TI. E hoje as outras áreas começaram a ver como a TI faz bem essa gestão de tickets, gestão de chamados, gestão de indicadores e começaram a recorrer e pedir, falar, pô, como é que vocês fazem para poder fazer a gestão desses dados? E agora, as outras áreas estão começando a consumir dessas ferramentas para atender a áreas terceiras. Por exemplo, a área de departamento pessoal, nossa, hoje, já utiliza também o Service Desk Plus, em uma ou outra instância, para fazer atendimentos relativos à RH, assim como temos outras instâncias para outras áreas específicas. Ou seja, isso está deixando de ser uma coisa somente da área de TI, somente da área de suporte, mas para toda a área prestadora de serviços. E, consequentemente, a gente consegue trazer a melhor experiência do usuário possível, porque você vai ter um canal único de solicitações. Antes o cara ficava assim, cara, tem que entrar em contato com a RH, entra por aqui, em contato com a TI, naquele outro portal. Não, hoje está tudo unificado. Isso é muito bacana. Isso, cara, é um negócio fantástico da TI, porque o computador é o garoto propaganda, porque a TI gera tecnologia para caramba. É isso aí. E esse conceito aí de central de serviço, como o CSC, central de serviço compartilhado, que realmente é o movimento que nasceu na TI, e está espalhando o som. Diversas empresas estão seguindo o mesmo que a Falcão e o Itávio, Vitor. Todo mundo quer ver, cara, o RH, jurídico, o pessoal que antigamente utilizava muito do e-mail, aquele, ah, me manda um e-mail para isso. E aquele lá caiu no limbo, né? Eu conheço uma empresa aí que o e-mail para fazer um contrato ficou seis meses perdido, até que encontraram o e-mail. É uma grande empresa, cara. Você não tem noção. Então, assim, caminhar para o central de serviço compartilhado, que é algo que o Service Desk também te permite, é a mesma coisa que o Anderson falou. Pô, já está ali, tira casaco, põe casaco, já está aí educando. Então, pô, a TI já utiliza. Os usuários já estão acostumados. E já pode espalhar para as outras áreas. Você está melhorando a eficiência e a entrega do serviço de toda a empresa, né? Exatamente. E mostrando a expertise, né, cara? Tipo assim, mostrando o que há de melhor, uma TI mais alinhada ao negócio, mostrando como os seus processos internos ali dentro de TI pode ser aplicado nas mais diversas áreas. Eu conheci até uma outra empresa que demonstrou como é que eles venderam essa ideia lá. Eu vou até deixar aqui como uma ideia para nossos ouvintes. A ideia de CSC. Basicamente, uma vez no ano lá, ou duas vezes no ano, eles tinham onde essas áreas demonstravam que poderia agregar para outra área. E eles falaram, cara, a gente tem um Service DS que utiliza ele aqui há muitos anos e a gente acha que isso aqui pode ser uma central de serviço compartilhado única. Eu sei aqui que o RH utiliza o sistema dele, o outro utiliza lá, mas a gente mostrou ali com números gráficos aí como ficaria mais fácil. Cara, na outra semana o pessoal estava aqui adquirindo com a gente essa parte. Então, fazer essa propaganda, gente, é importante para TI, mas fazer essa propaganda dentro da empresa pode gerar uma visibilidade e uma eficiência que os gestores vão ver e vão aplaudir, eu tenho certeza, né Victor? Sem dúvida, totalmente. E isso tira um pouco daquela visão que a área de suporte é somente uma área reativa que a pessoa pode muito bem chegar ali e terceirizar a qualquer momento. Sim, você até poderia, mas você tem a experiência do usuário por trás disso que dentro de uma organização conta muito. Então, a visibilidade, a importância que a área toma a partir desse momento quando você coloca uma ferramenta dessa em que diversos outros setores estão integrados é exponencialmente maior. Realmente é muito importante. E volta para o que você tinha comentado, que na própria Falcone uma parte do pessoal que ficava ali no Cone Job de instalar soft foi para outras áreas, que é buscar tecnologias. Porque a empresa hoje que não tem profissionais dedicados a buscar tecnologia vai ficar atrasada. Porque, pô, todo dia tem algo novo e tem algo que você pode agregar. Tem que ter alguém olhando ali para a questão da transformação digital. Olha aí, cara, 2020 quem iria prever que estaríamos todo mundo aqui em home office gravando esse podcast? Então, é uma realidade que é importante as empresas terem, que o departamento de TI tem que ter a cabeça pensante, o núcleo pensante para trazer soluções e improvements para dentro do processo inteiro. Verdade, Jogo. Isso que você falou agora, dessa questão de, quem diria, 2020, meio a pandemia, todo mundo ali, o colaborador de casa, recebendo hoje o mesmo suporte, com a mesma qualidade e conseguindo entregar a tarefa dele da mesma forma, porque hoje a gente tem condições de prestar esse suporte independente da localidade do colaborador. Ou seja, a gente consegue controlar se ele está com os devidos softwares atualizados, a gente consegue controlar se todos os quesitos de segurança estão implementados para auditoria. Enfim, até acessos remotos, toda necessidade remota hoje está sendo cumprida através desse software. Por favor, vamos gravar o que o Vitor acabou de falar. Vamos fazer uma camiseta, vamos gravar esse áudio, escutar várias vezes. Aliás, Anderson, vamos fazer um trailer desse áudio. Olha só, 2020, todo mundo trabalhando remoto e ele tem controle de endpoint. Ou seja, não tem desculpa, pessoal. Ah, o pessoal está lá em São Luísa Gonquinho, no Maracapera, não tem problema, está aí morrendo. Não importa, isso é bom, a gente consegue. É, ótimo, bom pra caramba. Comissão, o que está fazendo? Estou quieto aqui. Mas mestre... Fica quieto e não fazer nada, duas coisas diferentes são. Instala a software, agora. Tá bom. Desinstala a software. Tá bom. Instala a software outra vez. Desinstala a software agora. Mas mestre, eu posso usar o Desktop Central? Calado! Não! Instala a patch. Mas mestre, é mais rápido. Calado, Gomissã! Faça o que eu digo. Instala a patch. Manual. 500 máquinas. Começa agora. Mas mestre... Tá bom, tá bom. 500 máquinas depois. Gomissã! Muito bem. Agora tem só mais mil máquinas pra fazer instalação. Mil máquinas? Manual, mestre? Não, Gomissã. Aluno mal não existe. Só existe mal professor. Agora você já sabe o valor do Desktop Central. Pode fazer automático. Obrigado, mestre. É, eu vou falar uma coisa que... Vamos lá. O Victor tá numa empresa de gestão, né? De consultoria em gestão. Então, vai entender bem do que eu tô falando. Eu falo com gestores de TI do Brasil inteiro. Eu sou terrível. Eu coloco realmente meu ponto de vista. A gente tá em 2020, cara. E tem muita gente que não age de forma profissional na TI. Não faz uma gestão profissional de TI. E isso me dá arrepios. Porque quando uma empresa contrata alguém e coloca o cara à frente, espera-se uma gestão profissional. Espera-se que ele vá tomar as rédeas das coisas, né? E aí os caras querem... Não, vamos botar aqui um softwarezinho pirata. Vamos aqui fazer uma gambiarrinha. Vamos fazer... Não, não precisa gestão de endpoint não. A gente vai e coloca isso aqui desse jeito. A coisa tá ficando cada vez mais séria. E aí você vê a galera sendo mandada embora com vazamento de dados, com escândalos, com situações absurdas, cara. Então assim... Planeirinha de senha sendo vazada do Ministério Público. Planeirinha de senha, cara. Tem umas coisas que os caras simplesmente não estão trabalhando sério, cara. É o terceiro que faz acesso ao ambiente do cara. Tem uma planeirinha de senha. Olha só. Olha a loucura desse ambiente. O terceiro que presta serviço por um grande hospital, Albert Einstein, que tá num projeto com o Ministério da Saúde, no plano LGPD, ele pega, posta... Olha só. Uma planilha cheia de senha. Ou seja, não tem solução de gestão de senha, cofre de senha, gestão de identidade nenhuma, do GitHub. Posta lá como se nada tivesse acontecido. E só todo mundo que teve Covid... Não, é só 16 milhões de pessoas que o cara tem dados, que tem informações... Só informações de saúde, pra um plano de saúde, isso não vale nada, né, cara? É, não vale nada. Cara, bem-vindo a 2020. É demais o que acontece. E parece bobeira, mas essas coisas, igual o Anderson falou, um softwarezinho pirata... O desktop center já me salvou de uma enrascada, porque ele tem ali a listinha de softwares proibidos, né? Então, tem algumas coisas... É, que você não pode instalar. Então, se você tá com um gap de licenças, ou com algum software que não poderia ter instalado e sofre uma auditoria, putz, isso pra empresa pega mal pra caramba. Então, diversos momentos eu já tive chamados aqui abertos automaticamente de falando colaborador tal, instalou... Torrent! Porra, eu tô em casa. Deixa eu baixar meu filme aqui, cara. O Google instalou o jogo, sei lá, Counter Strike. Não, não. Aí, Counter Strike, eu vou confirmar que, pô, eu podia deixar, cara. O Gomes é o seguinte, a gente falou, não, o CS tá no blacklist, o Gomes ficou uma semana, você manda a pior. Eu falei, não, vai no White League. Vai no White League. Pelo amor de Deus, deixa o menino dar tiro ali no videogame pra ver se eles estressam e como é essa de abrir a pior pra gente. Eu falei, não, então tá bom, é complicado. Mas é sensacional, essa automação, que aí que é algo importante no ambiente. Quantos endpoints ali que vocês estão gerenciando hoje, Victor? Em torno de 800 endpoints. 800 endpoints. Imagina, gente, você ter que ficar fazendo um trabalho manual de vasculhar quem instalou BitTorrent nessas máquinas. Imagina a loucura que seria isso. Imagina se você tá com uma instalação de um software não licenciado e descobre da pior forma no momento de uma auditoria. É, a hora que a Microsoft bate na sua porta e fala assim, Show me, show me the money! Ela faz isso. É literalmente o que ela faz. Estamos aqui agora pra avaliar. Eles têm um softwarezinho lá sensacional. Vai à rede e sai só puxando só billing. Tá aqui a conta, meu amigo. É ou não é? É desse jeito que funciona, cara. Eu tenho um amigo meu que trabalha na Microsoft nessa área. Cara, o cara, no final do dia, ele se gaba de quanto ele conseguiu faturar, cara. Ele no happy hour já chegou pra... Fui na empresa, uma empresa aí, ó. O billing tá cheio. Bati a meta. Bati a meta do ano. É, mais ou menos assim, cara. Gestão de endpoint, cara, vai muito além de realmente saber se sua máquina tá ali. Porque tem gente que confunde muito a gestão de ativos com gestão de endpoint. Isso aí eu acho que é importante a gente até mencionar. Não é a mesma coisa. Gestão de ativos, você saber o que você tem, é uma coisa. Gestão de endpoint é muito além, né, Victor? Verdade. E gestão de ativo, você tá simplesmente controlando o seu estoque, o seu hardware. Na gestão de endpoint, você tem a gestão literal de todo o conteúdo daquele hardware. Não só a máquina física, mas de tudo que tá acontecendo ali dentro da máquina, que é o principal hoje em dia. O dado é o bem mais valioso, até muito, muito mais valioso do que o próprio hardware. Do que a memorinha da máquina. Exatamente. Do que a memorinha da máquina. No note é muito mais valioso do que o note. Ou o que pode vazar a partir de tudo ali, né, cara? Com certeza. Irrisório o custo da máquina. E são 800 portas, cara. São 800. Se o Paulo botar um pitbull brabo lá no meio, mas como é que ele toma quanto de 800 portas? Não toma, entendeu? Com certeza. Eu estive conversando com a gestão, uma grande varejista da área de construção, e aí eles estavam com o projeto lá de... O nome do projeto é justamente esse. É recente, viu, gente? Essa conversa é recente. Não vou mencionar o nome da empresa. Fiquem tranquilos. O projeto era gestão de ativos. Por que não? Porque tem sumido muita memória em algumas unidades. O pessoal, a gente olha lá perdendo memória, então a gente tem que fazer o gerenciamento de ativos. Eu falei, ah, bacana. E quanto custa a memória X? Ah, legal. Então vocês estimam que estão tendo esse prejuízo com base nas compras que era pra estar lá pra segunda nota fiscal e não tá. Falei, gente, e vocês sabem o que tem instalado nessas máquinas? Sabe o que tá acontecendo? Não, não. A gente não sabe, não. Falei, então. Vocês não acham que o dado que tá lá e justamente o que o Victor falou não é muito mais valioso? O prejuízo que se pode calcular é muito mais valioso que o próprio hardware? Você acha que não é legal a gente fazer um projeto de gestão de ativos e a gente fazer uma gestão de endpoint? A hora que eu falei isso aí pro CIO, eu falei assim, acho que a gente vai diger esse projeto pro ano que vem e vamos rever o projeto. A RFP. Então, assim, é algo, e tava num evento online, é algo assim que não faz sentido hoje. Tem muita gente ainda que pensa em gestão de ativos. A gente tem uma solução aqui de venda só de gestão de ativos. Toda vez que eu vendo essa solução que é o Asset Explorer, eu ligo pro Go e falo, Go, mas o que tá acontecendo? Por que esse cara quer gestão de ativos? Porque eu fico pensando, cara, não faz muito sentido se só fazer gestão de ativos. Ah, não, porque tem que estar complais com não sei o quê, com departamento de compras, com auditoria, física. Tá, legal, mas, cara, e aí, o que ele tá fazendo em endpoint? A gente tem que começar a conversar sobre o restante. O outro mundo ali que dá muito mais trabalho pode dar muito mais prejuízo, né, Victor? É, tudo começa de uma dor, né, Diogo? Imagina, como você mesmo disse, ah, é pra estar complais com o setor de compras, enfim, ele vai fazer a gestão de ativos, mas a partir do momento que ele sofre o primeiro ataque, ou que há o primeiro vazamento, ele, acho que agora eu preciso atacar a outra dor e fazer a gestão de endpoint. Mas é mais ou menos por aí mesmo. É, é isso aí. Então, em outras palavras, o que o Victor falou, falou o seguinte, gente, vocês têm duas maneiras de descobrir. Ou vocês escutarem o podcast aqui e começarem a gestão de endpoint de forma não reativa, ou vocês sejam reativos. E esperem dar merda. E vai precisar um pouquinho mais caro, viu, que vocês vão ter que lidar com o vazamento e ainda fazer investimento. Essa dor pode vir por dois lados, né, pode vir via LGPD, ou pode vir via um ataque hacker, né, eu diria que... mas aí é o pior, porque se vir por um ataque hacker, certamente vai vir também pela LGPD, né, cara? Você vai tomar duas vezes. É, a dor. Digamos que essa dor que você vai sentir equivale àquele negão do WhatsApp. Famoso. Famoso da mensagem do WhatsApp. Fizendo um bom dia. É, não, a pancada é dura. Ah, sacanagem. Eu não quis piorar as coisas, porque o Diogo falou que a situação é dura, eu falei assim, cara, morda e já me dá medo. Então, agora, a gente falou bastante aí da questão da gestão de endpoint, e a gente... O Anderson, o Mr. Anderson, sempre falou aqui no podcast, não sabe como é que um profissional de ATI dorme à noite, o Gomes também falou, repetiu várias vezes, sem realmente fazer a gestão. Então, o Victor, você está vendo aí um cara assim, olheira, a gente está se vendo aqui em câmera, o pessoal está ouvindo, porque eles dormem bem à noite, eles dormem tranquilos, sabendo que isso é um ambiente. Aí está vendo, você pode trabalhar em TI e ter qualidade de vida, né, cara? É um avanço até de carreira, é um conselho de carreira até para as pessoas, e às vezes o cara quer demonstrar valor, não, está aqui, vou instalar esse frio aqui para vocês, a empresa vai economizar um montão, e aí ele bota nas costas dele um monte de peso, cara, para ele tentar justificar valor e tal, enquanto eu digo de, pô, depois aí de, não vou botar quantos anos de carreira aqui para não ficar muito da etária, mas depois de muitos anos de carreira. 12 mais um 6. É, eu posso dizer, cara, que o profissional que é realmente valorizado, o cara que vale dinheiro, é o cara que chega e manda real, ó, isso aqui custa tanto, situação é essa, você está exposto de tal e tal forma, entendeu, e apresenta a solução, porque a solução tem que fazer parte do desenho da escritura, cara, tem que fazer parte, não adianta você fingir que você tem uma infra baratíssima para rodar, ou que você não tem, tem que fazer parte. Ó, e quando o Mr. Hans fala que é velho, ele é velho mesmo, ele sujou o pé no barro do dilúvio, essa é nova. Então ele está com a gente há muito tempo. E aí eu vim para uma outra pergunta aí que é legal de ver do ponto de vista, que a gente falar, às vezes, não é a mesma coisa. Qual que é a importância que você vê de ter uma solução integrada como o Desktop Center junto ali com o Service 10? A integração deles, o que tipo de eficiência ele gera para vocês, benefícios, e como é que vocês veem isso dentro do ambiente de vocês? As plataformas se completam. Hoje, eu não me vejo apenas com uma delas, porque através de uma do Service Desk Plus eu consigo fazer toda a gestão de tickets, incidentes, ele tem um módulo de gestão de ativos e principalmente essa parte de módulo de gestão de ativos com os incidentes chama a parte do Desktop Central. Ou seja, tem uma solicitação, como a gente estava falando agora há pouco, de instalação de um software que ainda não tenho na minha lista. Através do Desktop Central eu faço a instalação remota desse software, o usuário, não precisei chamar o usuário, não precisei acessar a máquina dele em nenhum momento, fiz isso tudo remotamente sem ele saber e só conclui o ticket falando, o software já está na sua máquina. Então, é essa integração, essa sinergia que é interessante. Peraí, já está pronto? Já está pronto. O cara foi explicar e já acabou. Se o usuário estivesse acostumado a vir de outra empresa acostumado, o cara teria que ligar lá e pedir o número do ID para ele poder conectar na máquina dele, ele vai, peraí, peraí, como assim? Esse cara está vendo a minha máquina? Aí o cara vai ligar e fala, como assim está na minha máquina? Você acessou aqui sem eu dar permissão? Você vai ter que explicar para o usuário ainda que negócio é. ou ilusionista, né, cara? ilusionista. Agora, imagina fazer esse tipo de instalação, por exemplo, a gente passa nessa parte de segurança, a gente teve recentemente, vamos trocar o endpoint de antivírus. Putz, como é que a gente troca isso de 800 máquinas no mundo inteiro? Cara, já era de um mês. É ou não é? É para de um mês manualmente, eu sei que é. Eram mais de meses. A gente dependia de máquina vir, máquina voltar, acessar remoto, cara, era um inferno. Mas hoje, a gente gera um pacote e dispara. É, e essa realidade que você falou, o inferno, é a realidade da grande maioria da TI brasileira. Então, assim, você imagina, você vê aquele profissional trabalhando de TI, não está sorrindo igual a gente, não está aqui no clima do pote de café. Gente, a gente sabe como é que é a vida. A vida, sem uma solução de gestão de contas, é difícil. Ele está falando de 800 máquinas, mas eu conheço uma empresa de 100 máquinas, eu conheço essa empresa, ela ainda não tem gestão de endpoints. Por quê? Porque lá é o dono da empresa, o dono da empresa é pão duro mesmo. E aí, o dono da empresa, o dono da empresa, eles contaram para ele que existia o tal do Pet Tuesday da Microsoft. Aí, ele declarou o seguinte, não, tem o Pet Tuesday, então agora a gente vai ter a sexta-feira depois do Pet Tuesday. Aí, a TI chama de Damn Friday, porque eles têm que passam olhando sem máquinas e ficam até sábado, domingo, entendeu? É a Damn Friday do mês que perde o final de semana e ainda, e não consegue, eu tenho certeza que eles não conseguem atualizar tudo com eficiência. Não estão falando só de Microsoft, gente, brechas de Microsoft. E o restante? e gestão de Adobe que tem brecha de segurança? Java. E de Java, todo tipo é uma versão nova, cara. Java é um inferno, cara. A gente como profissional de TI, a gente fica feliz por essa parte, ter essa facilidade, mas assim, nem sempre é mil maravilhas. Se não tiver problema, a gente inventa, como sempre. Porra, mas agora eu fiquei com dó, hein? Toda sexta-feira eles estão lascados, cara. Cara, eu tive até uma ideia aqui, cara, a gente tem que começar a fazer, tipo, um boneco, a camiseta para todos os instrumentos de desktop center para os caras poderem usar, cara. Foi em eventos, assim, eu tenho desktop center, gestão de endpoint. Porque, pô, é tipo assim, é mais ou menos como se eu estivesse andando de Ferrari. Todo mundo vai olhar, olha aquele cara felizão de Ferrari, entendeu? É o profissional de TI que está na área de suporte que tem uma solução de gestão de endpoint. Ele é aquele cara, pô, a vira daquele cara deve ser boa, deve ser tranquilo, é mais ou menos por aí, né? É mais ou menos quando você vai numa marcenaria e você vê um cara montando um móvel com uma chavinha de fenda pequenininha e o outro do lado com aquela parafusadeira elétrica. Igual a gente estava comentando, o cara que corta a grama na tesourinha e o Gomes com o cortador power dele. É, o trator, tem o João Dias praticamente na casa do Gomes. Deixa eu ver o trator em paz, cara. Então fica ter fila lá, só para cortar a grama. É, a gente faz mais ou menos assim. Para quem não sabe, o Gomes é meio megalomaníaco com algumas coisas, algumas coisas específicas, dentre os cortadores de grama. Pô, deixa eu ir para a minha coleção dos 12 cortadores de grama. Ah, eu esqueci de comentar naquela hora em off aqui, ele não tem só um, não, não tem mais, porque tem um para dar, tem que dar um acabamento. tem o maior que ele vai passando, ele passa e coleta, mas no cantinho, cara, se você não tiver para fazer o acabamento, não fica bom. Eu estou te falando que o cara é profissional, você está vendo? Não, minha esposa é que é exigente. Inclusive, quando você tiver ali com um chamado ali, viu, com a Thaís, que é lá do suporte, e ela estiver mal-humorada, pode saber que o Gomes não cortou a grama. Olha o bullying. Para mim, essa integração do CSDESC com o Dash Top Center, a cena que eu imagino, o cara é o gênio, aquele gênio da lâmpada como garçom, entendeu? Aí o cara chega, na hora que o cara pede, já está na mão, entendeu? Eu queria um bife bem passado e tal, está aqui, senhor. Peraí, não vai fazer, não vai levar na cozinha, não vai flambar, não, está pronto. Não, eu quero um fresco, não quero esse não, me dá um peixe. Está aqui, senhor, o peixe. Eu, como assim? Está tudo aqui? Não, já está aqui, está pronto, senhor. Não, então eu quero uma cerveja, está aqui a cerveja. Como assim já está aqui? Está na mão, cara, não tem aquele processo complicado, não vou ter que voltar lá para buscar, está tudo ali integrado, está tudo, clicou, já foi, entendeu? Se o cara estiver pedindo por telefone, antes de terminar a ligação, já está tudo instalado na máquina dele, cara, isso é um negócio mágico. Verdade. E agora, o meu próximo passo, agora é começar a explorar mais o módulo de MDM que tem ali dentro, porque eu já comecei a receber demandas, gerenciar dispositivos móveis, eu já vi que ele tem. A gente tem que lembrar que isso aqui também, celular também é um endpoint, né, cara? Exatamente. Então, o meu universo de endpoints vai crescer consideravelmente. Opa! Isso é muito bacana, cara, porque assim, o que o MDM entrega? Isso, pô, inclusive nós temos um case bem legal com a empresa de transporte que utiliza isso, e você tem tudo ali, você tem geograficamente onde é que o celular está, que aplicações o cara pode usar e quais ele não pode usar, você pode criar uma loja própria para o cara fazer download só das aplicações que você permite. Dá para fazer um modo kiosk, aí para o cara só ver uma rede de fast food, alguma coisa, você só deixa o cara só vendo a sua aplicação, dá para fazer muita, muita. Você pode reduzir a capacidade do aparelho, não permitir usar câmera, não permitir usar isso, não permitir usar aquilo, você consegue rastrear por GPS, onde é que estão todos os seus dispositivos, você tem a visibilidade no mapa, o Google Maps tem aquele monte de celularzinho passeando, cara, é um negócio, é um negócio de cinema, coisa de que a gente vê em filme, né? Se você pega a versão UEM do Desktop Center, você consegue gerar a localização de Windows 10 também, cara, então você consegue gerar a localização de notebook, olha que magia, cara. Isso é importante para aquele cara que está falando, você está trabalhando, eu estou aqui no BH, de home office, aí você olha lá a BH, né? A BH virou Havaí, agora o cara mudou para Havaí, trabalhando de lá e surfando à tarde, você vai encontrar alguns desses, é uma possibilidade, hein, Victor? A gente nota que ele faz o seguinte, ele tem os técnicos na rua, em operação na rua, e quando surge um chamado específico para atender, ele faz essa parte de suporte à conexão de internet, cabo, essas coisas, quando surge um chamado, ele consegue ver qual técnico está mais próximo, e ele já direciona o técnico por ali, entendeu? Porque ele tem a visão geográfica de onde o cara está, o cara está tendo um técnico passando na sua rua agora, espera aí, e vai lá e consegue acessar o cara, isso é um negócio fantástico, muito, muito bom. Sem contar que o aplicativo do Windows 10 é foda, o aplicativo para celular também é muito bom. Fala aí, Vitor, como é que é? Não, em off aqui, agora eu fico pensando nesse técnico, você fala, não, isso é foda, eu técnico escutando isso agora e falando assim, é foda mesmo. Toda hora eu estou na minha rota que alguém me para no meio do caminho e fala, porra, atende ali. Nunca vou chegar na casa. Eu entro em casa tem cinco dias já. Vai ter técnico, esses caras que trabalham na rua vão ficar meio bolados com isso, porque tem cara que está visitando a mãe, tem cara que está visitando a amante. Já era, o geolocalização acabou a parra. O Gomes, é o seguinte, já estou aqui com as fichas que vão ter que ser digitadas todas à mão de novo, vai ter que ser tudo lançado manualmente uma por uma, cara. São cinco mil fichas. Mas, porra, cara, você não conseguiu recuperar o backup? Não, não teve jeito não, cara, vai ter que ser lançado manualmente mesmo. O pessoal para fazer isso já está aí? Porra, cara, o pessoal está lá embaixo só esperando chamar. Então chama aí, porra. Peraí, peraí, O Vitor, mas é o seguinte, acontecem coisas estranhas no suporte geral. Acontece demais. A gente, na vida de suporte ali, você encontra cada usuário, por exemplo, já recebia um ticket com um solicitante falando, olha, está apresentando aqui um problema, um intermitente, uma mancha aqui na minha tela, um risco, e me manda um print com uma seta apontando para o nada, falando assim, está vendo o risco? Estou olhando aquele print, não vi nada demais. Eu falei, você pode tirar uma foto com o seu telefone e me anexo no ticket? Claro. Aí me vem na foto e eu vejo que é um belo de um dead pixel e a pessoa tentando mandar através de um print. É um print, né, cara? Sacaragem. Realmente tem que ser salvo esses tickets para a eternidade. É a sacada de perceber que o problema é do lado de fora, né? Normalmente é bem do lado de fora, está um pouco depois do teclado o problema. É do lado, fica mais ou menos entre a cadeira ali, né? Cadeira e o teclado. É Bios, é Bios. É Bios. Não, o vídeo tem que mudar o áudio dele, não é Indie User. É Bios, entendeu? Já atravessei cidade para resolver de um servidor que não ligava de jeito nenhum. Servidor não liga, já fizemos de tudo, fui, atravessei, cheguei lá, liguei o estabilizador. O outro colaborador me chamou e falou cara, eu recebi a máquina aqui novinha, bacana, na caixa, mas tem um problema, cara, ela veio com defeito na webcam, eu vejo tudo embaçado, quer dizer, as pessoas me veem embaçado, ninguém me vê direito, não sei o que está acontecendo, já abri suporte no fabricante para poder reinstalar driver, eu estou querendo trocar essa máquina que não funciona, eu tive que ir lá presencial no cara que ficava do outro lado da cidade, na hora que eu chego lá, é só aquele plastiquinho de novo colado em cima da câmera. É que a mãe dele não deixava ele tirar, entendeu? É o cara que me entrava. Só puxei o plastiquinho e tudo se resolveu. É aquela galera que usa boné com adesivo no boné. Deixa o plástico no banco do carro e assim como se compra. Nossa, plástico no banco do carro é clássico. Cara, que massa, comprou um carro novo, não, é meu há anos. E o senhor é o que guarda o plástico para quando vender o carro. E para você que é jovem, antigamente os carros eram entregues com plástico no banco. Como eu disse, o Anderson realmente está com a gente há muitos anos. Não fazem isso, não? Não fazem? Não botam os plásticos no banco? Eu acho que eu acabei entregando um pouco a idade, que foi eu que dei. Deixa aí. Essa geração está verde demais. Tom, você quer não ver de carro toda semana? Vem, vem em plástico? Porque o Gomes troca de carro com frequência. Inclusive o Gomes comprou outro carro hoje. Se quer vender um carro para o Gomes só fala assim, cara, é um puta carro e vem com um cortador de grama. Tinha um cara que trabalhava conosco aqui na TI e ele era fascinado por paletó, por blazer. Então, tudo que ele via na promoção, ah, cara, vi o blazer na promoção, tenho que comprar. Paletó na promoção, tenho que comprar. e a gente ficava brincando assim, se você quiser vender qualquer coisa para ele, fala que vem com blazer de brinde. Compra tudo. Se ele trabalhar com TI, cara, a gente tem várias soluções com blazer inclusão. Tem a peça de LGTB ali e uma D-Audit com blazer, né? Isso me fez lembrar, cara, um cara, um outro fascinado por veículos que eu conheço, segue a linha do Gomes que comprou uma blazer. Ele veio com o discurso para mim assim, vou comprar uma blazer a diesel, porque carro a diesel é a melhor coisa que tem. Blá, blá, blá. Falei assim, velho, vou comprar uma blazer velha a diesel, você está ficando doido, não, dura para a vida inteira, que não sei o que lá e tal, blá, 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 a maior história, beleza, ok. Belo dia, ele falou, o que você vai fazer com o fim de semana? Falei, nada previsto, vamos viajar comigo e tal. Falei, cara, eu estou, vamos, vamos de blazer? Ele falou, não, vamos de avião. Falei, de avião? Tu vai pagar uma passagem? Vou, porque eu não quero ir sozinho, estou inseguro de ir sozinho, eu queria uma companhia, porque a gente vai de avião, mas a gente volta de blazer, que minha blazer quebrou lá em Belo Horizonte. Eu fui de avião, voltei de blazer, com medo de ficar parado no caminho. Eu só fico com medo quando ele falou assim, que ela dura para a vida toda. Se ela já estragou, estou perigoso. Essa galera que gosta de, eu fui comprar meu cortador de grama elétrico aqui humildemente, o Gomes falou, não, tem que ser movido a gasolina. Falei, rapaz, não só movido a gasolina, tem que ser quatro tempos, o dele tem até roda de liga. Sistema de som, GPS, o vendedor da Jundia, da Catequina, ele fica brigando para fazer uma oferta para o Gomes. Ele falou assim, Gomes, eu não consegui cortar a grama toda, do quintal, não deu tempo, aí ele já perguntou assim, em que marcha que você estava engranando? Como assim em que marcha? Bom, partindo então para a nossa conclusão aqui, num episódio repleto de história de sucesso, porque no volume em que a Falcone tem crescido, a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa TI, de viabilizar isso de certa forma, porque a tecnologia da Manage Engine faz diferença, e aí eu digo com muita propriedade, faz diferença, porque você coloca ela para rodar e a vida da empresa é quase que automaticamente outra no dia seguinte, então isso é muito bacana, eu digo quase que automaticamente que leva um tempinho, você tem que implementar, tem que dar um estapa no funcionário ou outro para o cara trabalhar direito, isso acontece, mas faz diferença total, cara, muito feliz você estar aqui compartilhando com a gente essas experiências. bacana, eu que agradeço a oportunidade de participar desse podcast, sou um ouvinte assíduo, e sempre que quiserem podem contar comigo aí. Victor, é excelente ouvir de alguém que está do outro lado da mesa a experiência que tem ali com o desktop centro, com a gestão de endpoint integrada ali ao service desk. Num cenário onde a gente fala isso aqui, você é que é um ouvinte nosso, eu falo principalmente isso aqui quase toda semana, que é o melhor dos mundos e não dá para uma TI hoje ficar sem gestão de endpoint, ouvir essa experiência que você compartilhou, acho que dá muitos insights que você falou aí, questão de autosserviço, de que pode automação, o próprio usuário já sabe o que pode estar lá, há um clique que está lá, etc. Então você deu muitas ideias, eu só tenho a agradecer para vocês e parabenizar a Falcone pela toda a trajetória que a gente está com a Falcone e os clientes nossos, desde quando chamavam NDG ainda, ou seja, são muitos anos de história, a história da nossa empresa se confunde ali com as mudanças que a Falcone teve, no decorrer do tempo, então assim, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite e compartilhado a experiência que vocês têm aí com gestão de usuários e endpoint, eu fico muito feliz pelos insights compartilhados. Muito obrigado, Diogo. Obrigado, Vitor, foi fenomenal, foi top, top, top e caso de sucesso, né cara, a gente vê como as soluções da Mind Engine vêm para mudar vidas aí da qualidade, da melhorar a parte de gestão de uma empresa que faz gestão, que consultoria de gestão utiliza essas ferramentas para ajudar a se organizar ali dentro da TI. E você, que está com insônia aí na área de TI, antes de você procurar um médico, liga para mim que eu vou te ajudar aí com o Service 10, 10% tem mais um monte de ferramentas aí, um cofre de senhas, para a gente evitar algumas coisas aí. E algumas delas tem um kit com o blazer, inclusive. Talvez um contador de gramas. Ô Vitor, tem uma parada que me ocorre aqui, quando eu estive no Havaí, cara, e a gente estava sobrevoando lá o Havaí de helicópter, teve uma ilha específica que a gente viu e o que acontecia com aquela ilha? A geografia do lugar permitia que os peixes ficassem presos na enceada. Então, eles não tinham uma comunidade de pescadores. Os peixes ficavam tudo presos lá. Eles só esperavam a maré baixar e eles tinham comida para caramba. Então, assim, era uma vila muito próspera, né? E o que aconteceu com esses caras? Eles inventaram o surf. Os caras não tinham que trabalhar. Os caras inventaram o surf. O que me ocorre com alguém que implementou tanta tecnologia para gerir o endpoint, para gerir o surface desk e tal, que acaba te sobrando tempo para trazer outras tecnologias. Então, eu sei que lá na Falcone vocês estão fazendo muita coisa fera demais na TI. E eu acho que a gente tem que ter um outro momento para vir aqui bater um papo sobre esse outro universo, outras tecnologias que vocês estão implementando na TI, que é uma aula para muita e muita gente. Então, acho que essa aqui é a aula 1. O que você me diz, Vitor? Legal, com certeza. A gente pode marcar, com certeza, uma nova agenda. Eu vou fazer questão de estar aqui com o meu gerente, com o Marco Silva, para ele poder contar um pouquinho sobre as novidades que a gente vem implementando na TI, transformando de uma TI totalmente tradicional para uma TI com uma nova metodologia baseada na olacracia, em que tem uma gestão horizontal. Enfim, é um tema para um próximo capítulo, mas vai ser muito legal. Genial, cara, genial. A gente já bateu um papo sobre isso e eu sei que é um conteúdo fantástico. Então, você, ouvinte, a próxima vez que ver Victor Vianna, a nossa linha do tempo ali, agarra com todas as forças que vem uma aula muito boa aí com muito material interessante. Então, até mais, galera! Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos, podcast, arroba, podcafeti.com.br e aí . . .